o pessoal bom dia só pode estar bem claro pra vocês que eu tô no fh modelo 2021 o nosso motorista não tá com o pé no freio tá ele tá com o sistema automático do caminhão de frenagem distância segmento olha como é que tá nosso trânsito aqui que acontece ele configurou ele configurou o aparelho o caminhão o sistema do caminhão e o caminho ele para sozinho galera olha só conforme vai aumentando a velocidade do veículo da o trânsito ele também aumenta lembrando que a velocidade aqui ó a programada 71 km por hora no caminhão e o caminhão não está a 71 km por hora ele estava 20 por hora 20 ou 25 km por hora olha só o sistema como é que é do caminhão tá vendo tá programado então o que que acontece ele ó como é que ele tá dirigindo esse carro entrou na frente ó ele vai diminuir a velocidade ó já tá diminuindo a velocidade do caminhão isso aí indica galera é o sistema que tem o de segurança da volvo tá conforme vai aumentando ele vai aumentando também se o trânsito parar ele para também então não tem como motorista ele bater na traseira de alguém a não ser que ele esteja com tudo desligado que se você está com um caminhão desse com a tecnologia embarcada andar com ele desligado é ser assassino ali na frente ali ó na alavanquinha ali ó bem no meio ali tem a alavanquinha do web ele tá no ar que automático ou seja a responsabilidade do motorista ele jogou todo para o caminhão então o caminhão vai frear o caminhão vai dar de sangue segmento caminhão vai parar ele vai fazer tudo entendeu então o o sistema do caminhão do volvo 2022 ele é excelente a mesma coisa na lateral uma das coisas que o motorista hoje tem que entender hoje que não existe ponto cego mais para caminhão ah como assim olha só eu tenho aqui um retrovisor externo eu tenho esses dois aqui e ainda tem mais esse aqui ainda e sem contar a câmera que tem do lado do caminhão quando a gente aciona uma ré esse teclado que está aqui ó ele acende um a câmera na lateral olha só só se tem ideia como é que está aqui ó o caminhão está programado para 70 km por hora pessoal a velocidade como é que está o caminhão está fazendo tudo sozinho ó ó ele dá ele mesmo da distância do segmento ó só lembrando ó o nosso motorista eduardo ó ele não tá fazendo nada ele tá só guiando ó ele tá só guiando ele tá parecendo um piloto de avião tá só ali atento agora aí outro detalhe galera você tem que entender o seguinte você tem que ver como é que tá o teu cenário entendeu você tem que verificar teu cenário como é que tá o movimento tudo para você poder usar tudo isso aqui é claro que você está usando um exemplo você não vai usar esse sistema dentro de uma cidade agora olha só ele tá entrando aqui ó na frente do caminhão ó tá vendo como é que o caminhão diminui a velocidade conforme vai aumentando a velocidade dos caminhões à frente esse aqui também aumenta porque está configurado a distância do segmento de três três pontinhos lá cada pontinho daquele lá que indica no painel para ele é 1,5 segundos então ele está com três está com cinco segundos de diferença aí quase cinco segundos três quatro quatro segundos e meio está aqui ó de distância do segmento e o caminhão se casa a fila parar de repente o próprio caminhão repara sozinho sem ação do motorista a única ação que ele está tendo nesse momento aqui ó é a visibilidade dele ó mais nada só isso então galera não tem esse negócio de cara falar ah eu bati na traseira de alguém ah eu eu bati na lateral de alguém não tem como não tem como cara isso aqui é feito para não bater mesmo esquece todo aquele pensamento de antigamente de ponto cego vai esquecendo aos poucos porque daqui para frente pessoal vai caminhão os caminhos das tecnologias que estão vindo embarcado vai ser tudo assim agora olha aí ó eu queria que parasse mais um pouquinho aqui mas depois eu vou ver se eu consigo fazer outro vídeo né né Edu lembrando que a gente saiu de Cubatão sem pisar no freio no acelerador até aqui ó detalhe 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 o Eduardo falou uma coisa interessante que eu tinha esquecido olha ele veio ele saiu de Cubatão até aqui sem pisar no freio olha que ele subiu certo olha como o caminhão olha como esse carro entrou na frente olha como é que ele já reconheceu tá vendo ó ele tá dando 5 segundos 4 segundos e meio de distância do segmento ele saiu de Cubatão até aqui até o momento o Eduardo não pisou no freio do caminhão ele não pisou no freio ele 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 subiu serra a serra pela Anchieta que é mais pesada ainda subiu a serra da Anchieta não pisou no freio não fez nada entendeu tudo na programação do caminhão aqui o caminhão fez tudo ah mas aí tem um caminhão lento o caminhão ficou lento também quando ele percebeu que dá para ele fazer ultrapassagem ele foi lá ultrapassou tranquilo sem problema nenhum caminhão retoma a velocidade que está programado então galera não tem como você bater um caminhão desse não tem como ficar pisando freio desnecessário essa londa desse caminhão aqui é de 400 mil para fazer a londa do freio do caminhão se você trabalhar corretamente como o Edu está fazendo aqui ó com o Volvo você tem 400 mil e olha lá se não chegar mais tá porque até agora ele não pisou no freio olha quanto ele está economizando ele está economizando combustível está economizando pneu está economizando um monte de coisa aqui entendeu se eu for entrar em detalhes aqui a gente vai passar mais de 3 horas né Edu agora me diz uma coisa Edu o que você está achando desse caminhão aí fantástico fantástico o caminhão fantástico né o caminhão você faz uma viagem e você chega sem estresse descansado entendeu olha a média dele aí ó olha a média dele como é isso é o médio do computador de bordo esse caminhão o computador dele é por aqui galera ó está vendo ele está fazendo até agora 2.3 3 ou seja 2.30 de média eu estou calculando que ele vai chegar lá embaixo com 2.9 quase 3 de média parou ó o caminhão está diminuiu ó olha só que interessante ele identificou esse caminhão na frente ele mesmo já diminuiu o braço do caminhão faz a mudança de marcha sozinho tudo sozinho né tá vendo galera isso é só uma uma coisinha básica que a gente está passando para vocês aí aí ó o caminhão está vendo tudo sozinho não tem que fazer mais nada né essa tecnologia da Volvo ela é para mim cara é um dos melhores sensacional sensacional eu não sei como é que é a Mercedes porque eu nunca trabalhei com Mercedes né mas em questão de segurança a Volvo aqui é essencial beleza galera depois na volta aí eu faço outro vídeo para vocês aí se pegar um trânsito aí vai ficar mais específico mais um pouquinho para vocês aí tá bom abraço fique todos com Deus